E aí, beleza? Você que está acompanhando agora, este é o Davi Mais Perto de Você. Para começar, já quero anunciar um produto novo, uma reedição de Monsenhor João Zabir, que dispensa apresentações, né? Nosso querido fundador da Comunidade Canção Nova, com mais de 3 mil exemplares vendidos de livros. Este é uma reedição, Como Enfrentar os Problemas da Vida Íntima. É um produto que já existe, mas a Canção Nova reeditou para você, com uma cara mais jovem, com uma língua já melhor, para você, que muitas vezes já leu e gostaria de apresentar para alguém, de doar, de dar de presente este livro. Então, nós fizemos essa reedição, Como Enfrentar os Problemas da Vida Íntima, onde o Monsenhor João Zabir vai apresentando um caminho, que para enfrentar, quem não tem problema, né? Todo mundo tem problema. Então, para enfrentar os problemas da vida íntima, é necessário a fé. Então, o Monsenhor vai apresentando este caminho que nós devemos fazer, através de enfrentar os nossos problemas, mas nunca perder a fé. Então, como enfrentar os problemas da vida íntima? Como sempre, você pode clicar aqui na capa, você vai ser redirecionado para o nosso loja.cancionnova.com, onde você pode adquirir agora este produto. E falar de outro também, que a gente vai começar um pouquinho mais da história, já adiantando o capítulo de hoje desse nosso programa, Canção Nova, Uma Obra de Deus. Este livro também está reeditado, ele tem muito mais arquivos aqui, a humilhia lá no reconhecimento pontifício em Roma, ele foi repaginado e acrescentado a alguns capítulos. Então, muitas vezes você lembra de um que era um pouquinho mais fininho, com uma capinha mais marrom, é o mesmo livro, só que ele foi acrescentado algumas coisas e também todo modernizado, com fotos da época, fotos atuais. Então, você também pode adquirir Canção Nova, Uma Obra de Deus, onde conta a história da Canção Nova, como a Canção Nova foi criada, como gerou, como foi gerada a Canção Nova. Muitas vezes você sabe o que ela é hoje, mas talvez você não saiba como ela foi gerada. Então, Canção Nova, Uma Obra de Deus, conta a história. E como eu disse para vocês, hoje no programa a gente vai falar um pouco de história. Está aqui o Campos, nosso irmão de comunidade, conhecido também como Alegria, porque todo mundo na rua, Alegria é sempre em primeiro lugar, né Campos? E o Campos é interessante, porque ele está sempre desde esse início. Ele trouxe algumas fotos aqui, depois a gente vai colocar na edição para você ver, do início da Canção Nova. Aqui tem algumas, você tem algumas pessoais, mas hoje o foco é o Davi, Campos. O Davi nasceu antes da Canção Nova, a Canção Nova nasceu antes do Davi. Como é que se deu isso? Não, o Davi nasceu depois da Canção Nova. A Canção Nova veio primeiro. Como é que veio o Davi? Então a Canção Nova já existia, já existiam as palestras, como é que era? Já existiam as palestras. O Eugênio, na verdade, trabalhava... O Eugênio Jorge, cantor. Isso, perfeitamente. Trabalhava aqui na Canção Nova, fazendo todas as gravações. Então, é um ministério fantástico que ele tem até hoje, graças a Deus. E gravava-se lá em Queluz, as palestras do padre. Então os passarinhos, quem tem a cita cassete ainda, tem os passarinhos lá gravados. E quando eu cheguei para a Canção Nova, na verdade, a Jussane já trabalhava aqui. Jussane é a esposa do campo. Justamente. Aí, eu vim para cá por carona atrás dela. E o padre Jonas fazia as tardes de louvores aqui na Diocese de Lorena. E cheguei lá, todo esse material maravilhoso, eu era do mundão, estava voltando, correndo agora. E eu sempre trabalhei na feira, fui sempre vendedor e tal. E eu falei assim, Eugênio, por que a gente não pode gravar isso aqui e vender? Tem tantas piadas gravadas aí fora, uma cara tem que gravar e vender. E a Canção Nova sempre vivendo de doação. E é uma fonte de renda para ela. Ah, não, não vai dar certo. Não, dá sim. Essa aqui é a seguinte, conseguimos gravar várias fitas, sem fitas. E mais alguns discos e o padre Jonas ainda cantava os titulares do ritmo. Eu não sei, tem gente que tem esse disco. Das antigas vai lembrar. Das antigas, justamente. E peguei essas fitas, compramos, na verdade, compramos as fitas aqui na Basse, no Guaratinguetá, que vendia, era pretinha. E tinha um selo da Basse, que era cor de abóbora e preto. Sem fitas, amigo. Peguei carona aqui na estrada, fui para a Aparecida num sábado. Em uma hora e meia, a gente vendeu todas as fitas dele. Entendeu? Aí tinha, porque sempre a Aparecida tinha muito fiscal, né? E eu levei uma lona de caminhão e pus embaixo do caminhão do rapaz. Quando vinha o fiscal, se rolava tudo. Ficava quietinho lá do outro lado da rua. Qualquer coisa era a lona do caminhão. Enfim, foi rapidinho para se vender. E começou a fazer a duplicação. Aí o Eugênio, muito inspirado, começou a criar as capinhas para cada palestra. E assim nasceu o Davi. Mas aí tem o Davi, né? Tem o nome histórico, né? A gente falou assim, ah, por que Davi? Quer dizer, Departamento de Áudio Visuais. Aqui tem tudo a ver com a canção nova. E esse nome já tinha. Só que daí começou a ter visibilidade com a venda dos produtos, né? E até então as gravações eram feitas, mandadas só para exibir nas rádios com o programa estômago e de voz. E aí então era tudo manualmente. Trazia, gravava, fita. Quem lembra era gravador de tijolinho, você duplicava, fita por fita. E aí o Dom Cipriano encaminhou depois o duplicador, o Rolensac, e aí começou toda a produção. Então onde o Padre Jonas ia, o Eugênio gravava e eu ficava na madrugada duplicando. Aqui tem um pouco dessa história também que fala de Dom Cipriano doando esse gravador para a gente. Mas aqui está a história viva, né? Aqui está a história na letra, no papel, mas aqui está a história viva. Conta um pouquinho para a gente. A gente começou com as palestras e depois, quais foram os outros produtos que foram vindo? Aí veio as camisetas, né? Na verdade, a Canção Nova foi pioneira em lançar a camiseta com mensagem. Claro que depois toda boa ideia, santa ideia, né? Na verdade, ela é duplicada. Isso faz bem, você tem que publicar. Mas a Malvina também morava na comunidade e o esposo dela, o Bartolo, e ele desenhava muito bem. Então começou também transcrever certas mensagens do Padre Jonas para a camiseta, né? E aí veio agregando todos os outros produtos, os livros também, transcrever os livros. O Padre Jonas já cantava, né? Porque foi o primeiro, ele e o Padre Zezinho, né? Os dois pioneiros da música católica. E os dois realmente revolucionaram o canto dentro da igreja católica e fizeram. Então foi crescendo e o Padre Jonas sempre à frente do seu tempo, né? Então todas as novidades de mídia, ele estava lá. E a gente conseguiu pegar carona no pé dele, porque o homem é ligeiro e tal. Quando a gente está aqui, ele já estava lá na curva, já há muito tempo, entendeu? Mas é isso. E assim, era, como eu disse, tudo muito manual. Sim. Muito artesanal. Artesanal. Qual é a diferença que você vê da Canção Nova lá de trás, que começou o Davi com a Canção Nova hoje, que tem CD, DVD, grava DVD de música. Tem DVD de palestra, tem livros, tem camiseta, tem muita coisa hoje, graças a Deus. Sim. É uma evolução fantástica, né? Hoje você consegue gravar aqui e exportar isso. Antes, nós tínhamos que ir na cidade buscar caixa de papelão em jornal. Essa hora é a hora de estar na cidade buscando papelão, né? E tinha gente que queria tomar o papelão da gente, e era uma briga na cidade. Enfim, você fazer tudo na caixinha, bonitinho, para mandar pelo correio. Lançamos a camiseta no rebanhão, primeiro rebanhão. Aí fomos no correio, pesar a camiseta por camiseta, somar o peso delas, para a gente achar o preço nas capitais. Foi começando também a transportar o produto via correio. Porque nós lançamos 100 camisetas e tinha 600 pedidos. Nossa. Então, realmente, hoje você vê a evolução. Esse dia eu estava no Davi conversando com o Menando, vendo as coisas lá. Tudo hoje é eletrônico. Moça, que coisa fantástica, entendeu? Então, é a evolução do tempo. Então, o mesmo trabalho que a gente tinha, também tem hoje. Não se facilitou nada. Temos que trabalhar só a camisa da conta, porque os pedidos têm vindo, crescendo. Dentro do projeto da EME Almas, temos muito o que fazer ainda. E você acha assim, hoje nós estamos nos atualizando. Como você disse, agora é a era digital, tem que entrar nesse meio mesmo. Você sente saudade dessa época de gravar a fitinha, de fazer a camiseta? Eu falo que não tinha um rincão ainda. O tempo do circo, não vai dar para ver, porque muita gente não tinha na vida ainda. Põe na edição aí, eles vão colocar aqui a fotinha. Mas, a gente fez a armação do circo aqui dentro, para poder trazer, atender e acolher o povo. Porque nunca havia mais dentro da rádio, né? Então, a gente fez esse trabalho. Dá saudade, porque você vê de onde a Canção Nova nasceu e onde Deus está conduzindo ela. Então, é uma missão, um ministério, isso, para evangelizar. E o Padre Jonas também tem uma palestra, que era graça cassete. Que, ao seu tempo, Deus ia trazer o profissional para cá. Então, se você perguntar assim, se eu sei de alguma coisa de mídia? Nossa, pouquíssimo. Mas, tem uns profissionais hoje para dar conta, porque tem outras coisas a fazer, né? Então, você deixar à frente também outras pessoas virem inovando, como vocês dessa geração aí, desse novo século. Eu acho que o mais interessante da Canção Nova é isso. A gente nunca deixou de evangelizar. Na época que era o circo, na época que era a fita cassete, o intuito era a evangelização. Hoje, com a mídia digital, o intuito continua sendo a evangelização. O que for vir daqui para frente, que a gente não sabe, a Canção Nova vai estar, porque ela quer evangelizar. Onde quer que esteja. Porque essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Então, eu quero agradecer a presença do campus aqui, que trouxe um pouquinho da nossa história, da história do David, como iniciou. Mas, já quero deixar um desafio para você. Você teve uma curiosidade? Eu tive muitas curiosidades, que depois dos bastidores aqui, você está com o campus ali e vai conversar. Mas, talvez você tenha alguma coisa, uma dúvida, ou então uma pergunta que você quer fazer. Comente agora nesse vídeo, que a gente vai gravar um vídeo novo com o campus, com as perguntas que vocês fizeram. Então, não deixe de perguntar aquilo que você quer saber do início da Canção Nova, do início do David. Mas, também, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Porque, sempre que você se inscreve no canal, você recebe de primeira mão um aviso. Olha, a Canção Nova colocou um vídeo novo no ar. E a gente vai sempre estar aqui mais perto de você, né? O David, perto de você, a Canção Nova, perto de você. Obrigado, viu, campus? Uma alegria sempre, um abração. Valeu. Estamos aguardando a sua pergunta. Tchau, tchau, tchau.